Fala meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Switch TV, meu nome é Luiz Fernando e rapaziada Recentemente fiz mais uma pesquisa no Twitter, pra obviamente colocar vocês aqui no comando desse canal maravilhoso e deixar pra vocês escolherem o tema do vídeo de hoje Tá aqui os dois temas que eu deixei no Twitter como sugestão e vocês escolheram o tema de qual a melhor dupla da história da NBA, então né, tô aqui com esse cabelinho que eu gosto de chamar carinhosamente de mamãe, tô bonito pra falar sobre esse tema totalmente polêmico, então se vocês estão curiosos pra saber qual a melhor dupla da história dessa liga maravilhosa deixa o like, já se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo e vamos começar, molecada Deixa eu só tirar esse óculos porque o reflexo tá, né, daquele jeito, né Velho, se tem uma coisa que a NBA sempre teve, foram excelentes duplas e em todas as gerações, cara Por exemplo, recentemente tivemos duas grandes duplas na NBA, que foram os Splash Brothers, né A dupla formada por Stephen Curry e Klay Thompson E também tivemos a dupla formada por Cary Irving e LeBron James lá em Cleveland, né Que foram duas duplas que encantaram a NBA e foi algo bem recente, né Tivemos também o Russell Westbrook e Kevin Durant, que também foi uma dupla que encantou muito a NBA E me deixa morto de saudades como torcedor do Oklahoma City Thunder Só que hoje a gente vai escolher a melhor, cara E a melhor não é essas mais recentes, não Não é dessas mais recentes Mas antes eu só queria fazer uma ressalva e colocar, né, uma menção honrosa Mas que é uma menção honrosa, não tão honrosa assim, né Porque eu vou falar de uma dupla que todo mundo criou uma expectativa enorme Tinha tudo pra ser uma das melhores duplas da NBA Só que acabou sendo uma das piores e mais frustradas Que foi a dupla Carmelo Anthony e Alan Iverson Por que eu gosto de falar dessa dupla? Porque pouquíssimas pessoas, pra não dizer nenhuma Sabe que Carmelo e Alan Iverson já jogaram juntos, cara, em Denver E foi uma experiência horrorosa, cara Foi uma dupla péssima, não encaixou Muito por conta do estilo de jogo de ambos, né Tanto Carmelo como Iverson eram jogadores que priorizavam a posse da bola individual Era uma isolation, buscavam uma jogada individual o tempo inteiro Então essa dupla acabou não dando certo E isso é um dos critérios que eu vou usar pra escolher a melhor dupla, né Que é o entrosamento, a química entre os dois, cara Outro critério que eu vou utilizar pra escolher a melhor dupla É o critério de vitórias O que essa dupla venceu juntos E não dá pra falar de dupla vencedora sem falar de Scottie Pippen e Michael Jordan Cara, seis títulos, dois trip-beats Cara, é uma das duplas mais vencedoras da história da liga, velho Dois jogadores fora da curva total Michael Jordan, Golt, né Melhor de todos os tempos pra muitos E Scottie Pippen, um dos melhores defensores da história de toda a NBA E um dos jogadores mais completos que eu já vi na liga, velho Então, sem dúvida alguma, foi uma dupla que marcou época Outra dupla extremamente vencedora e que também marcou uma geração Foi a dupla Larry Bird e Kevin McHale, né Esses jogadores de Boston que fizeram história com a franquia celta Com essa franquia sensacional, totalmente vitoriosa E que também foi uma dupla incrível dentro da liga Mas vamos começar a discussão em si, velho Chega de fazer menção honrosa e vamos começar a falar das melhores duplas da história Eu quero começar falando da dupla Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar Essa dupla incrível que atuou pelo Los Angeles Lakers Magic Johnson, pra mim, o melhor armador da história da NBA Um dos jogadores mais carismáticos que a liga já teve Um armador nato E quando fez dupla com um dos maiores poupadores da história da NBA, cara Era óbvio que o sucesso ia vir Foram campeões Mas pra mim o título mais marcante E que coloca esses dois como uma das melhores duplas da história da NBA Foi o primeiro título dos dois juntos Contra o Philadelphia 76ers Naquela série que mostrou o quão bom ambos são Tanto juntos como separados Porque aquela série vinha sendo totalmente dominada pelo Karim Abdul-Jabbar Ele vinha fazendo uma série incrível Até que ele se machucou no jogo 5, se eu não me engano E no jogo 6, como onde todos achavam que a série tava perdida Que o Lakers ia perder Já que não contava com o Karim Abdul-Jabbar O novato Magic Johnson fez uma das melhores atuações individuais da história da NBA Onde um armador atuou como pivô E fez mais de 40 pontos Pegou mais de 10 rebotes E foi campeão da NBA, cara E nos anos seguintes essa dupla só se aperfeiçoou Se entrosaram mais E foram incríveis, cara Só que pra mim Não são a melhor dupla Não é Não é ainda Não dá pra falar da melhor dupla da NBA E não falar da dupla John Stockton e Karl Maloney Um dos melhores assistentes da NBA E um dos melhores pontuadores da NBA jogando juntos, cara Sensacional os dois Infelizmente, ambos não foram agraciados com o título da NBA Muito por conta daquele Jordan e Scottie Pippen, né Que acabaram com o sonho do Utah Jazz Só que foi uma dupla que marcou a geração, cara Os dois formaram, talvez, uma das duplas mais bem entrosadas E que mais se entendiam dentro de quadra, velho O Malone sabia que podia contar com o John Stockton E o John Stockton sabia que podia contar com o Karl Maloney E a química, velho É um dos maiores critérios pra mim Escolher a melhor dupla da NBA Que é a que eu vou falar agora Velho, pra mim A dupla que melhor se encaixa nos critérios de vitória De talentos individuais E de principalmente química Não tem como Pra mim, a melhor dupla da história da NBA É a dupla LeBron James e Dwayne Wade Muita gente já vai fechar o vídeo agora Já vai começar a dar dislike A comentar aqui embaixo Que é um absurdo Meu Deus Wade e LeBron, como assim? Velho, calma Escuta meus argumentos E depois você toma as suas decisões, beleza? Vamos lá A dupla LeBron e Wade Foram bicampeões da NBA do Miami Heat Formaram uma das equipes mais temidas E mais avassaladoras que a NBA já teve Que foi aquele Miami do período de 2011 até 2014 Foi uma equipe sensacional Que os adversários realmente tremiam as pernas pra enfrentar E, velho, foi sensacional ver essa dupla jogando E pra mim, o que mais faz essa dupla ter sido a melhor Foi a química que os dois mostravam em quadra A amizade que os dois tinham fora de quadra Era totalmente refletida no jogo deles, cara Você que tá acompanhando a NBA Você que acompanha a NBA Ou que já acompanhou a NBA Eu não tenho a menor sombra de dúvidas Que você já ficou encantado Ao ver um mix, pelo menos um mix De lances de Wade e LeBron jogando juntos Se você nunca viu, cara, pelo amor de Deus Vê agora Vê agora As pontes aéreas que os dois faziam juntos O entrosamento dos dois O jeito que os dois se divertiam jogando juntos E que davam resultado Tanto que o Wade foi considerado naquele período O melhor jogador da posição dele O LeBron foi MVP da liga Foi lá onde ele se consolidou como o melhor jogador da NBA E, mano, você não via egoísmo em nenhum dos dois, cara Do mesmo jeito que o Wade ficava feliz quando o LeBron pontuava O LeBron ficava feliz quando o Wade pontuava, velho E ambos foram campeões da liga Formaram uma equipe incrível Graças a essa dupla Muitas pessoas conheceram o basquete Se tornaram fãs, né? Botaram a equipe do Miami Heat Que já era uma equipe vencedora O Wade já havia sido campeão Antes do LeBron chegar Só que quando o LeBron chegou E formaram essa dupla Velho, o time do Miami Atingiu um outro patamar E se a franquia do Heat Hoje é tão respeitada E os adversários Têm um certo receio Ao enfrentar o Miami Heat Foi graças à dupla LeBron E o Wade Então por todos esses motivos E principalmente Por eles terem sido Talvez a dupla mais encantadora Que eu já tenha visto No basquete Não tem como Pra mim A melhor dupla da história da NBA É LeBron James E Dwayne Wade Porém Como eu sempre falo aqui nesse canal A coisa mais importante É a opinião de vocês Então por favor Não deixem de deixar aqui nos comentários Qual a melhor dupla da história da NBA Pra você Torcedor que acompanha a NBA Por favor Deixe a sua opinião Que eu vou gostar demais de saber E eu vou adorar Debater E conversar com vocês Beleza? Não se esqueçam Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra ajudar Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Se tá aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindo ao canal Tenho certeza que você vai adorar E é isso rapaziada Tenha uma semana excelente E até o próximo vídeo rapaziada Tchau 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 Tchau